Ellen Mariani tem 10 anos. Começou a treinar taekwondo no mês de abril, quando iniciou no bairro o projeto. O que é treinar o taekwondo? O que é que você aprende aqui? Aprendo a me defender e é legal. E a gente também vai para os campeonatos. E você não falta o mal? Não. Esse projeto social esportivo que a Ellen participa é no bairro São João de Pato Branco, estruturado para crianças a partir de 8 anos de idade e já conta com mais de 30 participantes. O propósito para 2023 é atender crianças a partir dos 6 anos. Quem tem interesse em treinar taekwondo é só se inscrever. Temos bastante vagas. Se quem tiver interesse é só procurar aqui, vir aqui no CRAS, pega a ficha de inscrição que vai estar se inscrevendo. Pode vir, pode começar esse ano já, assim que a gente encerrar já vai ter sua vaga garantida também para o ano que vem, que ano que vem a gente quer movimentar isso aqui ainda mais. As aulas acontecem dois dias por semana. Todas as segundas-feiras pela tarde e nas sextas-feiras nós temos de manhã e de tarde. O professor Rafael também iniciou num projeto social quando criança. Ele mais do que ninguém sabe da importância de um projeto assim, que transforma vidas. O projeto social é uma ferramenta muito importante na vida dessas crianças. O intuito, juntamente com a Secretaria de Esportes e Lazer de Pato Branco, em parceria com o CRAS, foi trazer o taekwondo até aqui, justamente porque é uma arte marcial. E a arte marcial é diferente também. Todos os esportes têm princípios, todos. Mas as artes marciais a gente tem um pouquinho mais, digamos assim. É cobrado a disciplina, a orientação na escola, como todos os outros professores fazem. Mas aqui, por exemplo, eu cobro a frequência escolar deles. Quer mais um exemplo? Conta para nós, professor Rafael. De um aluno da tarde que ele estava invadido da escola, a professora entrou em contato comigo e a gente conseguiu que ele retornasse para a escola. Então, a gente já ganhou muito com isso. Então, a importância que o esporte traz para as crianças, ela é magnífica, ela é gigante. E o nosso propósito é esse. Absorver, trazer essas crianças para dentro do taekwondo, para dentro desse projeto, e que eles sejam bons na escola, na rua, em todas as demais coisas.